Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é um vídeo de receitinha. Eu vou ensinar pra vocês um cookie delicioso e essa massa super gostosa, super especial. E quem me passou essa receitinha foi uma inscrita aqui no canal, que é minha amiga, a Joy. Ela é formada em gastronomia e ela faz receitas maravilhosas, ela tem uma página no Instagram, ela mora aqui em Londres. Eu vou deixar na descrição do vídeo se vocês quiserem conhecer e ver as gostosuras que ela faz. Cliquem lá e confiram. E vamos lá então, vou ensinar pra vocês, espero que vocês gostem. Já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando novidades por lá. E bora conferir o vídeo. Eu vou passar agora pra vocês a listinha de ingredientes, mas vou deixar também na descrição do vídeo pra facilitar, tá bom? Agora então, vamos pra primeira parte, né? Preparar a massinha dos cookies. Olha pessoal, então pra começar, eu vou colocar o açúcar mascavo, o açúcar normal branco, a manteiga, tá? Esse aqui é manteiga, não é margarina, tá pessoal? E ela tá em temperatura ambiente, tá? Aqui tá frio, então ela tá mais durinha assim, ó. Aí eu vou mexer essa misturinha. Vou mexer com o fuê pra ajudar. Olha gente, já dei uma boa misturada, tá vendo? Virou como se fosse quase uma massinha, ó. Só com o fuê, não precisa usar batedeira não. Agora eu vou colocar um ovo inteiro. Vou misturar ele aqui com o açúcar. Agora eu vou colocar a farinha. Vou colocar também uma colher de chá de fermento. E aí agora eu vou misturar. E olha gente, tá pronta aqui a massa. Olha como que ela ficou bonita. Eu não precisei nem colocar a mão, ó. Só com o fuê. Ter um pouco de paciência, força no braço, né? Vai bater, não, brincadeira. É bem tranquilo de fazer a massa, eu achei. Olha que legal, tá pronta. Agora vocês podem adicionar o que vocês quiserem pra poder colocar no cookie. Gota de chocolate, chocolate em pó, se você quiser fazer ele sabor de todo, sabor de chocolate. Pode colocar nozes, várias coisinhas. Essa massinha você pode dividir e colocar vários, testar vários sabores diferentes. Você pode colocar raspinha de laranja, você pode colocar gotinhas de chocolate como eu coloquei. Você pode acrescentar um pouco de chocolate em pó, você pode colocar canela, enfim. Dá pra fazer vários sabores diferentes. Eu tô testando alguns. E se der certo, e se vocês quiserem também outras opções, coloca aqui nos comentários que eu posso estar compartilhando essa receitinha com vocês, essas variações aí da massa com vocês, tá bom? Olha, gente, eu dividi em três partes a minha massa de cookie, porque eu vou testar alguns sabores diferentes. Mas essa parte aqui maior é a que eu vou mostrar pra vocês hoje, que é essa massinha aqui, né, base que nós fizemos com gotinhas de chocolate, tá? Mas essas daqui eu vou tentar fazer sabores diferentes. E depois, se ficar legal, no final do vídeo eu mostro pra vocês também. Olha, eu vou usar essas gotinhas de chocolate que eu comprei no mercado aqui. Olha, gente, a massa já com o chocolate misturado, as gotinhas. Aí, gente, tem um segredo. Vocês podem pôr na geladeira essa massa, dura até uma semana na geladeira e aí você assa o cookie, quantidade que você quiser, pra você comer ali na hora, aquele quentinho fica uma delícia, tá? E ela fica mais gostosa se ficar mais tempo na geladeira, tá? Isso aí é dica da dona da receita, tá? A Joy. Eu vou deixar só uma meia horinha na geladeira pra poder assar com vocês. Mas aí, então, vocês já sabem, quanto mais tempo na geladeira, mais gostosa ela fica. Eu não tenho papel manteiga, se você tiver é melhor. Então, eu untei a minha forma com manteiga. Aqui eu untei com margarina, na verdade, tá bom? E aqui, ó, eu tirei a minha massinha da geladeira. Acho que ela ficou uns 20 minutos na geladeira. E eu tenho esse medidorzinho, eu vou fazer as bolinhas com ele. Eu acho que vai dar certo. Porque outra dica da Joy também foi que ela faz os cookies mais redondinhos mesmo. Ao invés de ficar amassadinho, ele fica tipo umas bolinhas. E ela usa o negocinho de sorvete pra fazer. Eu vou usar isso aqui. Ela falou que vai dar certo. Vamos ver. Aí, eu vou tentar usar isso aqui pra eles saírem quase do mesmo tamanho, tá? Você pode fazer eles assim, ó, bolinha. Ou você pode dar uma leve amassadinha. Aí, eu vou fazer mais aqui. E olha só, gente. Coloquei aqui, ó, como eles ficaram quase todos do mesmo tamanho. Porque eu usei o medidor. Boa dica aí da Joy, né? Agora, vamos ver. Vou colocar eles no forno. Aqui, vocês estão vendo que tem alguns diferentes. Porque eu tô testando alguns sabores. Como eu falei pra vocês. Depois, qualquer coisa, se ficar bem gostoso, eu trago a receita separadinha com o que eu utilizei aqui pra saborizar esses outros, tá bom? Então, vou colocar no forno, tá? A 190 graus. Vocês têm que ficar de olho, tá? De 8 a 15 minutos, tá? Depende do seu forno. Então, tomem cuidado pra não queimar. O meu forno, ele é muito potente. Por isso que eu tô falando de 8 a 15. Então, quando der 8 minutinhos, já vou dar uma olhada pra não correr o risco de queimar. Gente, eu tirei os cookies do forno. Então, ó, vou mostrar pra vocês o resultado. Olha só, aqui no meio, ele fica um pouquinho, ó, fofinho, tá vendo? Ops. Mas, ao mesmo tempo, ele é crocante, ó, dos lados. Esse é o de chocolate. Esse é o que eu mostrei pra vocês a receita. Com as gotinhas. Olha que delícia, gente. Ficou bem bonitinho, né? Ele abriu, ó. Tá vendo? Mesmo você fazendo bolinhas, ele meio que dá uma crescida, uma esparramada. Gente, vocês viram que lindos que ficaram os nossos cookies? Agora, eu vou experimentar um aqui com vocês, pra vocês verem. Olha que delícia. Vou pegar esse aqui. Olha como que ele fica por dentro. O chocolate derrete, ó, na boca. Gente, tá super aprovado. Fica muito gostoso esse cookie. Façam aí e coloquem nos comentários. Me marquem no Instagram se vocês fizerem. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma dica bem legal também pra você poder fazer. Você pode fazer um pouquinho menor ou desse tamanho mesmo. Colocar em saquinhos pra presentear alguém no Natal, agora que estão chegando as festas de final de ano. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Então, fica essa dica aí pra vocês. Bem, gente, então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje com a receitinha desses cookies maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando novidades por lá. Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo, vídeo de receitinha. E um beijão pra Joy também, que passou a receitinha pra gente. E eu compartilhei aqui com vocês, mas a receitinha é dela. Muito obrigada, Joy. Ficou super gostoso aí o cookie. Até mais, pessoal.